Boa noite, boa noite, a paz do Senhor, mais um momento de live abençoado, eu sei que o Espírito Santo vai falar com a gente de forma sobrenatural, bem-vindo a essa live, vou começar a esperar para que você chegue, para que a gente comece a participar junto, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, como é bom a gente estar junto aqui para buscar Deus, orar, eu tenho convicção que hoje a live vai ser muito especial, a gente vai ser invadido pela presença, pela glória de Deus, eu tenho convicção disso, boa noite para todos vocês aí, começa a avisar a galera da live, tem um aviãozinho aí, clica no aviãozinho, manda para toda a tua lista de amigos, para que a gente não perca esse momento maravilhoso de adoração, de derramar na presença dele, eu sei que tem sido um tempo de desafios, mas eu sei que em nome de Jesus, esses desafios vão ser vencidos pela fé, então vamos orar, Pai vem sobre nós, vem com a tua presença, vem sobre as nossas vidas, vem sobre cada um dos teus filhos e filhas que estão nessa live agora, Senhor, derrama da tua glória e presença, vem Espírito Santo, nos impacta de forma sobrenatural, vem nessa noite reina, vem nessa noite comanda, vem nessa noite governa sobre nós, Pai, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, dizendo que o teu reino vem agora, na terra como no céu, na terra como no céu, Pai, oh, envolve no Senhor, dá ordem aos teus anjos ministradores ao nosso respeito, e vem sobre nós nessa noite em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém. Hoje à noite tem um convidado muitíssimo especial, um irmão querido, adorador, que eu quero já adicionar, bater um papo junto, eu tô só esperando ele entrar na área, daqui a pouco ele tá conectando, I'm waiting on, here he is. Hello, my friend. Welcome. Come on, Jesus. Oh, I can feel it's going to be amazing. Já posso sentir que vai ser maravilhoso. Such a privilege for me, my friend, I love you so much, man. É um privilégio pra mim, meu amigo, eu te amo tanto. It's a privilege and honor to meet you. Thanks for accepting the invitation. Yes, sir, yes, sir, estamos juntos. Estamos juntos. Amém, amém. I'll ask some things in Portuguese and then I'll translate, ok? Ok. Eu vou perguntar pra ele onde ele tá e qual a situação onde ele tá agora, tá? So I'm just asking you where are you right now and how is the situation up there? Well, I'm at my home in Savannah, Georgia. Ele tá na casa dele em Savannah, Georgia. Like every, you know, all over the world, you know, we're quarantined. Com todo mundo, eles estão em quarentena. Leaning in the holy, leaning in the Jesus. That's right. Tô só me entregando a Jesus, me entregando a santidade. That's great. Yes. Come on, Jesus. So, before we even start, can you play one or two songs so we can, you know, get part up? Oh, it'd be my privilege. I'm ready. This is my time now. Here we go. Come on. Come on. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Oh, Hollywood! Amém. Aleluia. Amém. Nós confiamos em ti, Jesus. Confiamos em ti, confiamos em ti. Nós te conhecemos, nós te conhecemos. Deus, nós confiamos em ti, porque nós te conhecemos, nós te confiamos. Aleluia. Amém. 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 Oh, brother. I'm speechless. Oh, Lord. What a presence. Jesus é maravilhoso Ele é tão ótimo Aleluia Eu não estou aguentando Meu Deus do céu Que maravilha Eu sei que ele tem um testemunho muito forte De como não se desistir Como crer até o final Eu quero que ele compartilhe um pouco desse testemunho E o que tiver no coração dele Aleluia Uma coisa é certeza Em qualquer situação Em qualquer situação Você se encontrar Não importa em qual tipo de situação Há uma porta que se abre E a gente pode subir e entrar E encontrar Jesus de uma maneira que a gente nunca encontrou Sim, é uma situação que vai vencer Você vai vencer O que eu quero dizer é que quando a gente encontra Jesus E o seu caráter E a sua natureza O que eu quero dizer é que quando a gente encontra Jesus Seu caráter, sua natureza A gente sai nessa situação e lá é como se fosse um upgrade A gente subiu Meu Deus Meu Deus O que vai acontecer Meu Deus O que vai acontecer Quando a gente sair dessa situação Sim Isaías capítulo 60 Isaías capítulo 60 Sabe Levante Brilhe Porque a sua luz chegou E a glória do Senhor veio sobre nós Ele diz Ele diz A escuridão vai cobrir a terra E também densas trevas vão cobrir o povo Ele nos disse Que as coisas irão ficar mais escuras E as trevas irão chegar Mas a nossa postura no alto E santa É que nós vamos nos levantar e resplandecer Levanta e resplandeça Ele continua nesse versículo Nesse trecho pra dizer A gente olha a ti E aí a gente começa a irradiar O nosso coração estremece e cresce de alegria Nós nos tornamos Aquilo que a gente contempla A gente olha a ti A nossa postura Olhando a Jesus Olhando diretamente a Jesus Recebendo revelação do seu caráter e de sua natureza O nosso coração estremece de alegria E aí a gente se torna aquilo que a gente está contemplando E diz em 1 João Que o amor está se aperfeiçoando entre nós Porque no dia do julgamento Quando as coisas ficarem duras A gente tem ousadia para aproximar dele Porque como ele é Então somos nós Aqui nesse mundo A gente não assume o lugar de Jesus Mas a gente reflete a imagem dele para o mundo E agora é muito chave isso Foi assim que eu enfrentei um câncer É assim que a gente enfrenta tudo Diz no Salmo 91 E essa é uma tradução que é The Passion nos Estados Unidos Olha a linguagem Quando você está plantado debaixo da sombra Você está coberto na força do Deus Altíssimo Olha a postura Olha o que envolve tudo Olha a posição Quando você está plantado na sombra do Altíssimo Meu amigo, agora é chave Que nós nos posicionemos Sabe, nos foi dado todas as coisas Mas não pertence a você a qualquer momento São coisas secretas que pertencem ao Senhor Mas quando elas são reveladas Aí elas pertencem a você Então nessa estação Nós temos que nos posicionar Nessa estação Na sombra do El Shaddai Então quando assim fizermos Nós estamos cobertos Eu vi isso tão claramente Quando eu estava atravessando por um câncer Que havia uma responsabilidade para mim Que eu tinha que me posicionar Há uma ordem divina nas coisas de Deus E quando nós nos posicionamos diante dele Nós nos tornamos aquilo que contemplamos A revelação começa a vir E da revelação vem a manifestação da glória O caráter e a natureza de Deus Pense em Apocalipse capítulo 4, sabe? Apocalipse capítulo 4 Apocalipse 4 é um pedaço magnífico das escrituras Eu já escrevi músicas sobre isso As pessoas cantam músicas Você escuta mensagens Você lê livros a respeito E porque é tão lindo esse trecho A gente esquece que eles Quando escreveu Estavam na prisão Ele estava em cadeias Ele teve momentos de muitos altos Mas também de muitos baixos Ele viu Jesus sendo preso, crucificado Viu Jesus ressuscitando da morte Ele viu o nascimento da igreja Ele viu os mártires sendo assassinados Agora todos de nós Nós temos as nossas penas e dores A gente tem pontos altos, baixos Coisas que a gente não entende Coisas que nos confundem Agora tem tanta confusão no mundo O que que João fez? Acorrentado como estavam Mas ele estava no espírito Meu Deus E no meio daquela perseguição Uma porta se abriu Veja, a gente tem que transcender naturalmente A gente tem que começar a viver em outra atmosfera A gente tem que viver no local onde os querubins estão No local santo Veja, a gente tem que viver de uma porção dobrada Não é uma porção única João Ele foi convidado para subir e entrar em outra atmosfera Em outra dimensão Qual é o nome do livro? Qual é o nome do livro? Revelação no original Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo Sim, nos dá revelações escartológicas Mas é uma porta para a revelação do que é Jesus Então, no meio da tragédia Uma porta se abre para João E Deus disse E Deus chama Suba aqui Suba agora Venha ver as coisas de outra perspectiva Se a gente viver aqui embaixo A gente não tem uma visão correta da história que está acontecendo diante de nós Mas quando nós estamos plantados em locais celestiais Quando nós estamos plantados nos lugares celestiais Agora a gente pode viver através de outra realidade A gente só tem que assumir nossa posição e adorar o Senhor A gente só poderia ver o coronavírus Todos os coronavírus Todas as coisas que estão acontecendo Sim, a gente escute A gente tem compaixão Todos nós precisamos de sabedoria nesse mundo Como a gente está nesse mundo A gente tem que ser dirigente Caminhar por isso junto Mas naturalmente nós temos que transcender Andando na glória Andando no Espírito Manifestando o fruto do Espírito O fruto do Espírito é a forma mais alta de batalha espiritual A Bíblia diz que contra os frutos do Espírito não há lei Deu uma travada Eu creio que nós estamos numa... Eu creio que nós estamos vendo uma estação Que tudo de maneira natural está trancado, está fechado Tudo se fechou Mas você não pode trancar e fechar o que é o fruto do Espírito E essa é a realidade tangível Que mostra para as pessoas que a gente vive através de outra dimensão Que é o andar no Espírito Plantado nos locais celestiais Vivendo no local mais santo Sabe, é como 2 Reis capítulo 4 Perdão, 2 Reis capítulo 6 Quando Eliseu e o seu servo estavam debaixo de um ataque Dois indivíduos Que enxergavam a mesma circunstância diante de seus olhos Dois homens vendo um ataque, vendo um exército Mas os dois viviam através de lentes espirituais diferentes Um só via uma porção única O outro via a porção dobrada A porção que via uma porção única Via só o exército na frente Mestre, eles vão nos matar Essa é a realidade dele Porque ele cria naquilo que ele estava vendo E há muitas pessoas no mundo agora Que estão muito medo E nós precisamos estar lá por elas E há muitas pessoas no mundo agora Que estão com medo E nós precisamos estar lá por elas É nossa responsabilidade Estar plantado Estar plantado Estar posicionado na presença Estar plantado nas regiões celestiais Eliseu enxergou através de uma porção dobrada Ele coloca a mão no seu servo Ele coloca a mão no seu servo E ele falou Abra os seus olhos Para que ele possa ver Tem muitos mais do que estão conosco Do que aqueles que estão contra nós Aleluia Aleluia Tem muitos mais do que estão conosco Deus é transcendental Ele vive fora do conceito de tempo Ele viu isso que ia acontecer E ele vai na frente de nós Ele vai na frente de você Ele vai na frente de mim Sabe? Esse vai ser um grande upgrade Que nós vamos levar Então levanta e resplandece Então a coisa principal Que a gente tem que perguntar ao Senhor agora Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? E como eu posso te encontrar De uma maneira que eu nunca conheci? Isso é o que eu fiz Com o passeio através do câncer Foi isso que eu fiz Quando eu tive que atravessar por um câncer Eles olharam para mim Os médicos falaram Olha, cancela tudo o que você tem Você tem um câncer na garganta No estágio 4 Meu amigo A primeira coisa que eu disse Eu conheço a Ele Foi a única coisa que eu conseguia responder Eu só podia dizer Eu conheci a Ele Eu conheço a Ti, Jesus Eu confio em Ti Eu te conheço Essa é uma oportunidade Para nós o conhecermos mais Então São tantas questões Mas, por exemplo A minha decisão é Eu vou me apaixonar mais por Ele Ainda mais do que eu já estive Então disse para a minha esposa Na época Isso vai ser o nosso upgrade espiritual E a gente vai passar a conhecê-lo De uma maneira que a gente nunca o conheceu antes Chega um ponto na sua vida Em que você experimenta Um senso de medida Que agora a gente pode entrar Numa atmosfera De pleno conhecimento Teve um dia onde todos nós Cada um de nós Ainda não tinha aceitado Jesus Então uma porta se abriu E a gente o aceitou Como salvador Então a gente entrou Em outra realidade Em outra dimensão Mas isso não parou lá A gente pode encontrar Tantas facetas De quem Ele é Eu me lembro Eu me lembro Que eu ia Eu deitava no meu sofá Eu colocava o meu telefone Aqui em cima do meu peito E eu só o adorava. Eu cuspia sangue e cuspia um pedaço do tumor. E todos os dias. E até o dia de hoje. Todo dia ele me mostrou bondade. Foi isso que ele revelou a mim. Tantas pessoas. Para tantas pessoas ele quer mostrar bondade. A bondade do Senhor Jesus. A bondade do Senhor Jesus. Alguém me trazia alimentos. Alguém me mandava uma oferta e me mandava. Bondade. Alguém me mandava uma palavra. Bondade. Eu não podia nem conceber. Eu não conseguia nem conceber. Senhor como que eu mereço tudo isso. Todo esse carinho. Porque ele foi tão incrivelmente bom. Então agora eu sinto. É tangível. Literalmente. Literalmente. Atmosfera. A bondade do Senhor. Eu sinto. É como se espera. Literalmente na atmosfera. A bondade de Deus eu sinto. É algo que traz um peso na atmosfera. Por que que eu trago esse assunto à tona aqui? Porque todos nós. No mundo inteiro agora. A gente tem agora uma oportunidade. De subir e entrar. E encontrar o caráter dele. E aquilo que a gente contemplar. É nisso que a gente vai se transformar. E o que o mundo precisa ver. É Jesus. É Jesus. Esses são meus pensamentos. Meu amigo. Isso é maravilhoso. Que momento maravilhoso. Eu quero que você que está passando por lutas. Dificuldades. Você se inspire nesse testemunho. Eu estou dizendo que se você está indo por estripes e problemas. Eu quero que você seja inspirado por esse testemunho. O Jason não é um dos adoradores. Se não o adorador mais profundo que eu já conhecia. Eu nunca vi alguém com uma voz e teclado. Chamar o céu à terra de maneira tão imediata. Em todas as reuniões que eu estive. Mas isso tem um preço pago. De intimidade. De presença de Deus. Eu estou dizendo que Jason. Você é um, se você não, O mais profundo, O mais profundo, Eu já conheço em meu coração. Em cada dia eu vou. Just com a keyboard em sua voz. Você pode vir a tua voz. É incrível. Mas eu estou dizendo que tem uma prece de prece. Tem uma prece de Deus. Para vir a sua prece de Deus. Então eu estou dizendo que eles estão procurando. Empurrando pessoas que lutam suas lutas e suas lutas. Com o amor. Mas vão para o lado. and going beyond. So, eu estou falando que eu traduzi, eu acabei de dizer. So, it's up to you. Whatever you want to do, if you want to worship, I'm in awe. É contigo, você quer adorar, você quer falar mais. Eu estou aqui chocado. I'll do another song if you want. I don't even know how much time we have left. I have as many time as you want to. Instagram limits for one hour. So, we have 20 minutes. But if we finish, we can start another one, if you want. Ok, I'm going to sing a song here. Ele vai cantar uma música, tem mais 20 minutos nessa hora, mas eu acho que eu não vou terminar em 20 minutos. Talvez, quando acabar esses vídeos, eu recebo essa e comece o outro vídeo a continuar adorando. Porque, meu Jesus amado, está demais. Let's worship. Lindo Jesus Lindo Jesus Aleluia. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Nós ainda temos 8 minutos A música que ele tocou É uma música que marca muito Minha vida no ministério Quando depois de 10 anos Como pastor na igreja Poucas pessoas sabem disso O momento que eu recebi a notícia Que eu seria enviado para Brasília Eu estava numa comunhão de pastores Num hotel, num local Reservado para poucos pastores E o Jason estava fazendo louvor Do lado de fora eu recebi essa notícia A gente orou Quando eu entrei O Jason estava começando a tocar no teclado Tu és bom E quando ele começou a cantar Tu és bom E todo tempo és bom Falei, meu Deus Eu me derramei na presença de Deus Como se eu dissesse O Senhor está no controle de tudo E realmente Ele está What I'm saying Is that The song you just sang Tu és bom You were good It really marks my ministry After being 10 years In São Paulo As a pastor In the main church As you know I got the challenge And the mission To come to Brasília And the place Where they told me Apostle Rina told me That I would come to Brasília It was in a hotel We were In a fellowship For a few pastors And we were In the next room And then he showed me And he shared with me About Brasília As soon as he did I prayed with him And we came in the room As soon as we came in the room You were playing the keyboards And you started Right then Singing Tu és bom So It was really good Testification to me That God was in control And it was his kindness That was bringing me To Brasília So every time I hear the song It's you know It's my song My brother It's my song It's so cool Oh wow It's so cool So we got five minutes to go I don't want to wear it Let's do another song Let's do Let me just say bye Ok O Jason vai fazer mais uma música Essa live Ela tá tão especial Que eu vou deixar ela salva Aqui 24 horas E eu vou E eu vou baixar o link E vou colocar no meu YouTube Então Ou hoje mesmo Amanhã de manhã Já vai estar no meu canal do YouTube I'm saying I'm going to To leave this live Save Here for 24 hours It's been so great I mean It's been an honor We could be here for hours So thank you so much We gotta do this again Sim Let's do it Please Vamos fazer isso And then I'm uploading To my YouTube channel Tomorrow So it can be there Ok Let's worship To me for see you guys Means I'm sick of you more Prince And when it comes to me So thank you guys Amém. 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 Que Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo aí. Nós estamos morrendo de tempo, infelizmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Você foi uma verdadeira inspiração para nós. Eu acho que você é um prazer brasileiro. Você tem uma legislação no Brasil. Sim, sim. Você não tem ideia de quanto legislação você tem no Brasil. Então, obrigado por vir nosso país também. Muito obrigado. Estamos juntos para sempre, cara. Estamos juntos para sempre. Muito abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Que noite abençoada. Jesus amado. Quero ver parar agora depois de tudo isso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, gente. C againstão. Te amo.